Mas sim do quanto o funk é marginalizado, o quanto o funk é um movimento que é tomado de uma forma clandestina, de uma forma que é lida meio uma coisa meio ruim, uma coisa meio feia, meio suja. E então, no céu da pátria, nesse céu, caiu em DJ. Se o pior, é só igual aqui, conseguimos conquistar contra o suporte. Bem que eu sei, eu vou ir para a morte, desafia o nosso peito a própria morte. Não pague a massa, toda placa, salveção. A vida do jovem, esse raio vir, a mão de esperança me abrece. Música Ninguém quer viver o funk de periferia, mas todo mundo quer, do alto de suas festas chiquíssimas, colocar o funk e dançar até o chão.